Olá crianças, hoje eu trouxe a máquina das palavras, porque aqui dentro dessa caixinha tem várias palavrinhas iniciadas com as letrinhas que tem na máquina das palavras, que são as letrinhas P, letrinha R, letrinha S e a letrinha T, isso mesmo, e nós vamos dividir as palavrinhas que estão aqui, tá certo? De acordo com as letrinhas que sim e sim, tá bom? Vamos lá, a primeira palavrinha, aqui eu tenho a palavrinha R-O-R-O-L-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R- outra palavrinha? P-I-P-I-N-O-N-O. Pino. Que palavrinha formou? Pino. Essa palavrinha se inicia com que letrinha? A letrinha P. Muito bem. Então, nós vamos colocar na letrinha P de cor amarela, não é isso? Muito bem. A próxima palavrinha, vamos ler juntos? R-E-R-E-C-A-C-A-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-E-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O- D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-ỠD-O-D-O-D-O Isso! A próxima palavrinha. Vamos ler. S, A, Sá. B, A, Bá. B, O, Dó. Sá, Bá, Dó. Sá, Bá, Dó. Muito bem! Se inicia com que letrinha? A letrinha S. E nós vamos colocar esta palavrinha na letrinha S. De cor verde, não é isso? Muito bem! Agora nós temos P, O, Tó. M, A, N, A. T, E, Té. T, M, A, Té. Que palavrinha formou? Tomate. E se inicia com que letrinha? A letrinha T. Muito bem! Vamos colocar a letrinha T na cor azul, não é isso? Isso! Agora, a próxima palavrinha. S, A, Sá. B, O, N, E, Né. T, E, Té. Sá, B, O, N, Té. Sabonete. Vamos colocar na letrinha S de cor verde. Muito bem! Vamos ler a próxima. T, E, Té. L, A, Lá. T, Lá. Muito bem! Se inicia com a letrinha T. Isso mesmo! Vamos colocar na letrinha T de cor azul. Muito bem! Vamos ler a última palavrinha. P, A, Pá. P, E, Pé. L, A, Lá. D, A, Dá. P, P, Lá. Papelada. Que palavrinha formou? Papelada. Se inicia com a letrinha P. Isso mesmo! A letrinha P de cor amarela. Que legal! Separamos todas as palavrinhas com a ajuda da Máquina das Palavras. Beijão! P, 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 P